Uma galeria entupiu próximo à estação de água, a estação de tratamento Aeta 1, ali do Departamento Municipal de Água e Esgoto, na noite de ontem. Olha aí a imagem. Bom, esse entupimento fez com que grande quantidade de água jorrassem em via pública, ali no bairro São Benedito. Pode tirar aí de baixo pra mim, olha só a canchoida, dá até pra eu tomar um banho, hein, Roginho? Se eu tô passando ali, meu amigo, nessa crise que a gente anda, se eu tô passando ali, ó, eu já paro, desço do carro e dou um tibum ali. Olha que delícia, né? É uma cachoeira, literalmente. De acordo com o assessor de comunicação do DMAI, o Ina de Oliveira, devido ao entupimento da galeria, a água, que ainda não havia sido tratada, passou por cima do sistema de tratamento e transbordou vazando para a rua. Ainda segundo o assessor, a água que transbordou é bruta, sem tratamento químico. Sendo assim, não houve perda de água tratada, não houve perda também, de produto químico e nem de energia elétrica. Rapidamente, os técnicos da ETA1 desentupiram a galeria e tudo voltou a funcionar normalmente, sem nenhum prejuízo ao departamento.